A questão dos Estados Unidos, onde um negro é morto através de uma ação terrível de policiais que sufocam ele até a morte. E a morte do João Pedro aqui em São Paulo, dentro de casa, levando tiros para tudo quanto é lado. Como é que você vê essa ação das polícias, não só aqui no Brasil, mas fora, de maneira tão violenta e tão fora de cabimento, fora de sentido? Quando chegar numa comunidade distribuindo tiros e matando um menino de 14 anos de idade que está dentro de casa, por que isso acontece? Por que um policial mata uma pessoa que está já imobilizada no chão, através de uma ação que era para tirar a respiração dele? Eu acredito que a gente tenha perversão em todas as profissões. Essa questão tem a questão estrutural e tem uma questão de perversão. Essa questão, por exemplo, que a gente vê dos Estados Unidos, claramente foi uma perversão e institucional simultaneamente. Se a gente for observar que ainda tinham mais três policiais e os três permitindo aquela situação, claramente um abuso de autoridade, claramente uma situação praticamente de tortura e que claramente também ia levar à morte daquele indivíduo, porque o neto trancar a respiração dele não teria necessidade nenhuma, porque ele não oferecia qualquer resistência. Então tem uma perversão individual junto com uma questão estrutural de demonstração de força e necessidade de demonstrar autoridade nessas situações. Em relação ao Brasil, que também talvez não seja muito diferente dos Estados Unidos, mas é diferente em alguns aspectos, em relação ao Brasil a gente também tem que entender que é o país em que mais morrem policiais e que a polícia mais mata, ou seja, existe uma guerra civil não declarada, que acontece basicamente nas periferias, muito vinculadas à questão da guerra às drogas, que se expande para uma ideia de guerra à pobreza também. E, bom, no Rio de Janeiro a gente não pode também menosprezar o poderio do armamento dos traficantes naquela região. Acontece que a generalização e a forma como são feitas as operações e o incentivo estatal para operações lesivas, como a gente vê inclusive o Itzel, o governador falando, falou várias vezes, dá tiro na cabecinha e tal, esse incentivo a esse tipo de confronto, o incentivo a essa lógica de que toda a periferia faz parte da criminalidade, quando a gente sabe que talvez 98% ali não tenha vínculo algum com a criminalidade, mas está inserida no meio do conflito, faz com que a gente tenha esse tipo de situações, da menina Agatha, de várias outras pessoas inocentes que foram mortas indo para a escola, ou dentro de uma Kombi, ou dentro da sua residência. Então a gente pode observar que essa lógica de guerra, que é incentivada por grande parte da população e por grande parte dos governos, ela é genocida e acaba sempre vitimando, vira de regra, pessoas negras que moram na periferia, e daí são vistos como inimigos, porque afinal de contas são aquelas regiões em que existe aquele pequeno tráfico, onde, bom, daí toda a questão que a gente já conhece, mas isso estruturalmente é incentivado, principalmente pelos governos, por programas sensacionalistas da TV e por essa visão populista de direito penal que a gente tem no Brasil.